Meu amigo importador, minha amiga importadora, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo o vídeo aqui. Eu agradeço você por chegar aqui ao nosso canal e se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, chegou ao canal a primeira vez, por favor, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e ative o sino que você vai ver aí abaixo do vídeo para você ser notificado de vídeos futuros que nós vamos colocando aqui no canal do comprador, ou seja, você que está comprando e importando dos Estados Unidos, o nosso canal Goods and Thanks está aqui para lhe auxiliar, lhe educar, lhe mostrar os bons caminhos que você pode seguir para fazer boas compras, comprando barato e importando para revender no Brasil. ou comprando barato para uso pessoal também. Esse é o nosso objetivo aqui com esse canal. Bem, deixa eu me apresentar mais uma vez, meu nome é João Lucena e eu sou o seu personal shopper aqui nos Estados Unidos. E para isso também nós trazemos dicas com relação à sua declaração. Você está comprando? Você comprou bastante ou comprou pouco? Não importa. Você tem que fazer uma declaração aduaneira para ser taxado ou não nos seus produtos ao chegar no Brasil. Em regras gerais, você sempre será taxado com as suas compras, independente do que você vai comprar. Sempre existe a taxa de importação. E isso é o que eu vou tentar mostrar aqui para você, como você deverá fazer a sua declaração aduaneira. Por que você? Porque você é o comprador. Então você sempre terá uma declaração a fazer dos produtos que você está importando para o Brasil. Nós não influenciamos na sua declaração. Nós podemos até lhe dar dica, mas não podemos influenciar no que você vai declarar. Você comprou? Sabe o que comprou? Sabe o que pagou? Por isso você tem que ser uma pessoa coerente nesse momento. E fazer uma declaração justa. Fazer uma declaração, se você quer declarar valor a menos do que você pagou, você pode fazer isso. É recomendado? Não. Não é recomendado, mas muita gente faz. Agora, você, ao mesmo tempo, ao fazer essas práticas, se você for fazer, você tem que ser coerente. Um exemplo. Você não pode, por exemplo, comprar um telefone, um iPhone, que é um preço aí, digamos, 1.200 dólares. O iPhone 13, a cerca de 1.200 dólares. Você compra esse iPhone, você compra mais um carregador extra, mais isso, mais um periférico ali do telefone. Você gastou 1.500 dólares. Aí você faz sua caixinha. Nós fazemos a sua caixinha, embalamos, mandando para você. Você vai lá fazer a declaração e declara que pagou 45 dólares por aquele produto. Ora, você há de convir que você não está sendo coerente. E aí, esse produto, ao chegar na Receita Federal no Brasil, ele poderá ser taxado e poderá não ser taxado. Se ele não for taxado, você diz que você é um sortudo. Mas, quando a Receita vê aquela declaração, você declarou que é um iPhone e declarou que pagou 50 dólares, e eles decidem, então, abrir a caixa e vão ver que é um produto novo, eles podem, além de taxar os 60 dólares, ou melhor, os 60% em cima do valor real do produto, 1.200 dólares, ou 1.000 dólares, 1.300 dólares, dependendo do preço que você pagou, eles podem também te dar uma multa. E essa multa, eles têm autorização para te multar. E, provavelmente, eles farão isso. Então, a sua importação foi por saco. Aquilo que você achou que estava economizando, você está pagando o dobro. Então, a coerência é muito importante na hora de fazer a sua declaração aduaneira. Para fazer a declaração aduaneira, você vai, então, escolher ali a categoria. Vamos dizer que você está importando roupa. Você está comprando roupas aqui, e você escolheu ali, tem uma linhazinha. Depois, eu vou fazer um outro vídeo no futuro mostrando como preencher. Vou fazer um preenchimento de uma declaração aduaneira, mas isso no futuro. Hoje, eu quero só bater papo com você. Então, você escolheu ali uma linha de produto que você vai declarar roupas, né? Em roupas, você vai clicar lá no formulário e criar aquela categoria de roupa. E você vai, então, embaixo daquela categoria, você vai escrever camisa, vírgula. Tudo em inglês, gente. Tem que escrever tudo em inglês. Se você não sabe escrever em inglês, você usa o pai dos burros. Antigamente, o pai dos burros era um dicionário. Hoje, é o Google Translator. Use o Google Translator de português para inglês e escreve lá a palavra em português. O Google vai traduzir para você e você vai copiar e colocar lá onde vai. Então, você tem que fazer da seguinte forma. Camisa, vírgula. Calça, vírgula. Camiseta, vírgula. Cueca, vírgula. Essa é a categoria roupa. E no final, você vai colocar o valor total que você pagou por aquelas peças. Se você quiser modificar o preço, você pode também, como eu falei, não estou aqui falando para você mudar os preços. Você decide fazer na hora. Tá bom? Aí você tem outra categoria lá de... Vamos colocar outra categoria de produtos de beleza. Um exemplo, né? Então, perfumes, você colocou a categoria lá, a categoria produtos de beleza. E embaixo, na linha de baixo, você vai escrever perfumes, vírgula, creme de barbear, vírgula, shampoo, vírgula. E lá no final, você coloca o preço, que é o total que você pagou por aqueles produtos. É mais ou menos assim que você vai preencher uma declaração aduaneira. É simples, é descomplicado. Só tem dois detalhes que você tem que fazer. E ficar em mente disso. Você vai ter que declarar isso usando inglês e os preços sempre em dólares. Tá bom? Porque esses são os preços que a Receita Federal vai se basear para taxar você ou não. Outra coisa, gente, é que nós somos uma empresa, Goods and Thanks, mas na hora de fazer a declaração, nós vamos, na hora de enviar, melhor dizendo, o seu produto para você aí no Brasil, nós vamos estar sempre enviando de pessoa física para pessoa física. Por quê? Se nós enviarmos pessoa jurídica para pessoa física, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você comprou lá na Target, comprou um monte de produtos. Você comprou diretamente na Target e a Target vai enviar para você no Brasil. A Target envia para você no Brasil? Não. Estou dando um exemplo. Existe uma meia dúzia de lojas aí que enviam produtos para você no Brasil. Então, você vai lá nessa loja, compra esses produtos e eles vão montar uma caixa grande, sem medida. Eles botam meia dúzia de produto numa caixa que poderia levar 300 produtos, que eles não querem saber. Eles não sabem como funciona o sistema. Então, eles botam, além de botar todos os seus produtos em uma caixa bem maior do que deveria, está estampado lá fora da caixa um logotipo de todos os dados da empresa Target. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua caixa vai ter uma atenção especial. Não. Mas quer dizer que a Receita Federal vai ficar de olho na sua caixa a partir do momento que ela chega. A possibilidade de ser taxada é muito maior. Agora, se o produto vai de pessoa física para pessoa física, existe aí uma possibilidade menor de sua mercadoria ser taxada. Existem também momentos em que a possibilidade de a sua mercadoria ser taxada também é menor são em datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais, dia dos pais nem tanto. Tem também o Black Friday, tem Natal. E essas datas comemorativas, onde a quantidade de caixas enviadas para o Brasil é muito maior. Aliás, a quantidade de caixas enviadas para o Brasil hoje é muito grande. Mas em datas comemorativas, esse número talvez dobra. E a possibilidade de sua caixa ser taxada também é menor. Então, são momentos, são detalhes que você tem que ficar atento para tirar vantagem para tentar evitar a taxação. Então, você vai ter que ficar de olho também, já falei, em ter que preencher a sua declaração em inglês. Posso declarar o valor real menor ou devo manter o valor que paguei? Por via de regra, gente, você deve manter o valor. Você não é autorizado, você não devia fazer uma declaração com valor menor do que o que você pagou. Mas, todo mundo faz isso, tá? Todo mundo declara menor. Não estou te dizendo para fazer o mesmo. Use o bom senso mais uma vez. Se você vai despachar coisas muito grandes, vamos dizer que você vai comprar um carro aí, sei lá. Aí você vai ter que usar um despachante. Nós não somos despachantes, tá? Você, quando compra mercadorias, poucas mercadorias, é uma quantidade pequena, digamos assim, para uso pessoal mesmo, para revender. Mas quantidades menores, quantidades pequenas, produtos pequenos. Aí sim, nós fazemos isso para você através do nosso sistema de envio de mercadoria para o Brasil. E nós, da Goods & Tanks, temos essa dinâmica de trabalhar da melhor forma para que os seus produtos cheguem da melhor forma e da forma mais rápido aí no seu endereço. Mas, gente, a declaração ou a aduaneira é você quem vai fazer. E eu recomendo você ter bom senso na hora de colocar os preços da mercadoria que você está enviando. Seja 1, seja 10, seja 50. Sempre use o bom senso que você tem uma grande chance de ser taxado menos pelo menos. Mas taxado você sempre será. Por exemplo, você vai escutar muita gente falando aí como importar sem ser taxado. Isso não existe. Isso não existe. É bom você ter a consciência de que você, ao comprar nos Estados Unidos, você sempre será taxado. Não só nos Estados Unidos. Ao importar do exterior, de qualquer outro país, da China, dos Estados Unidos, da Europa, seja onde for. Sempre será taxado. Isso é muito importante. Não sei se eu deixei alguma coisa de fora aqui, mas o meu objetivo hoje era mostrar para você, era dizer para você sobre a sua declaração aduaneira. É uma coisa simples, não precisa ficar nervoso, você está comprando, mas você não está fazendo nada de errado. Você apenas está importando o produto e você vai ter que ser taxado, porque isso é regra. Tá bom? Espero que tenha falado de todos os pontos aqui com relação à declaração. Então, o nosso vídeo era só isso, como comprar nos Estados Unidos e fazer a declaração aduaneira. Eu voltarei no futuro com um vídeo mostrando na prática como fazer essa declaração aduaneira. Mas isso fica para um futuro próximo. Você, agora que está aí no nosso canal, espero que tenha gostado do vídeo. E se tem alguma pergunta, por favor, faça a sua pergunta abaixo, faça o seu comentário. Nós vamos estar sempre aqui para vos orientar. Se você quiser um canal de assistência ao comprador, nós temos o canal do WhatsApp. Na verdade, é o canal de assistência ao cliente do Goods & Tanks. Falou, gente! Muito obrigado por hoje. Vamos com Deus. Seguimos aí. Se preparem para fazer suas compras. Olha que nós estamos aí no segundo semestre. O segundo semestre até o Natal chega rapidinho. Se você se programar agora, você vai receber sua mercadoria com antecedência. Não deixe para fazer suas compras mais próximas do Natal, porque no Natal é aquele rush, rush. E você poderá não receber sua mercadoria em tempo hábil, quando digo isso, antes do Natal. Principalmente para quem está importando para revender. Se esse é o seu caso, se antecipe, meu amigo, minha amiga. E vamos às compras. Estamos aqui para vos ajudar. Nas compras pessoais, nos grupos de compras e nas compras redirecionadas. Meu nome é João Lucena e eu encerro por aqui o nosso vídeo do dia. Abraços!